A Moura Também quero um galão direto E um poupou minete na paraquete E para o almoço uma sopa vou levar E para o lanche do meu homem uma arfada vou-lhe dar Doces desejos, não há pai A pastelaria onde toda a gente vai Doces desejos, padaria e pastelaria Onde o serviço é uma categoria Doces desejos, não há pai A pastelaria onde toda a gente vai Doces desejos, padaria e pastelaria Onde o serviço é uma categoria Ah Moura, arranja-me uma terradinha E também quero um galão direto E um poupou minete na paraquete E para o almoço uma sopa vou levar E para o lanche do meu homem uma arfada vou-lhe dar Doces desejos, não há pai A pastelaria onde toda a gente vai Doces desejos, padaria e pastelaria Onde o serviço é uma categoria Doces desejos, não há pai A pastelaria onde toda a gente vai Doces desejos, padaria e pastelaria Onde o serviço é uma categoria Doces desejos, não há pai A pastelaria onde toda a gente vai Doces desejos, padaria e pastelaria Onde o serviço é uma categoria Doces desejos, não há pai A pastelaria onde toda a gente vai Doces desejos, padaria e pastelaria Onde o serviço é uma categoria Ai que rica pastelaria que aqui está A aderência, paga-te aí faz favor Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdes e Nacê Tens o blog do Carnaval